Cara, eu achava que o Neymar era grego, olha esse nome grego. Neymar. Ele é tipo um deus grego mesmo, mano. Mano, o Neymar é broxa. Que que é? Tô brincando, mano, eu queria que o Neymar participasse aqui, acho que ele vem. Vem aí, Neymar. Foda-se o podpa, vem aqui. Pô, cola aí, Neymar, pelo amor. E aqui é por cal ainda, ele não vai ter que sair lá... É verdade. Quem você acha que aparece primeiro, cara? O Lua Gameplay ou o Neymar? Neymar. Eu não sei quem ser outro, Lua? Lua Gameplay? Lua Gameplay, mano, é um cu? Lua Gameplay porque ele tem dois bandão da bunda, grandão, gostoso. Lua Gameplay, se tu colar aqui, vai rolar a putadeira. Se o Lua Gameplay colar aqui, todo mundo vai ter que estourar o microfone, falar com ele. É verdade. Todo mundo vai ter que estourar o cu dele. Estourar o cu do Lua Gameplay. Lua Gameplay. Lua Gameplay. Estão se oferecendo. Pô, aí, ó. Ó as conversas que você tá perdendo. Lua Gameplay! Ah, porra! O pior que parece muito, faz um sutar carioca. Tô. Tô. Tô na cu! Pô, Lua Gameplay seu merda!